Ei, ei, estamos aqui! Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje nós vamos trabalhar o corpo inteiro, mas nós vamos focar no bumbum. É muito importante que você siga as instruções e pegue o exercício do começo até o fim para que você tenha o resultado esperado. Dá um joia aqui para esse vídeo andar aí para mais pessoas e mais pessoas conseguirem fazer o vídeo, que vai ser muito importante para você e para elas você vai ver. Vem com a gente ficar com o bumbum duro e aumentar a perna. Primeiro exercício, você vai fazer 30 segundos, corrida no lugar, acelerada, tá? Eu vou pedir para o Mauro até inclinar o tronco e subir bem esse joelho. Inclina um pouco o tronco e sobe bem o joelho. Você passa na velocidade que você conseguir, quanto mais rápido melhor. Se você não pode com impacto ou se você é nível 1, que deu na enquete, eu tenho bastante gente no nível 1, você vai me seguir e vai fazer no lugar, aqui, ó. Sem tirar o pé do chão, sem saltar. Se você saltar, coloca o pé devagar no chão, passando pela meia ponta. Não calcanhar direto, isso é muito importante. Vamos lá, 30 segundos. Atenção, começou. Acelerado. 30 segundos só, gente, vamos lá. Esse é o nosso aquecimento, vamos embora, vamos acelerar. Salta o braço. Deu. Agora, você vai fazer assim, ó. Um, dois. Vai começar com o posterior da coxa, tá? Vambora? 30 segundos também. Atenção. Começou. Retinha. Ó. Se você quiser usar a tornozeleira, dê um stop nesse vídeo. Pega a tornozeleira, coloca e vamos 30 segundos. Braço reto. Contrai bem o seu abdômen. Respira, 10 segundos. Respira. O próximo você vai fazer aqui, ó. Você tá aqui. Braços lá em cima. Presta atenção. Abriu. Fechou. Abriu. Fechou. Abriu. Sobe os dois braços e desce. Você vai ficar 10 tempos no agachamento. Com o bumbum lá atrás. Com o joelho pra trás da ponta do teu pé. E os braços esticados. Fazendo o exercício pro glúteo, pra perna e sustentando os braços com a musculatura das costas e dos braços. Olha que massa esse exercício. Vai mexer o seu corpo todo. Vamos lá? Tá aqui. Isso. Abriu. Fechou. Abriu. Fechou. Subiu. Desce. 1, 2, 3, 4. Fica no agachamento. 5, 6. Alinha o pé com o joelho. 7, 8, 9, 10. Comigo. Abriu. Fechou. Abriu. Fechou. Subiu. 1, 2, 10 tempos. 3, 4. Segura aí. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Subiu. Abriu. Fechou. Abriu. Fechou. Abriu. 1, 2. Vai descendo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Subiu. Abriu. Fechou. Abriu. Fechou. Abriu. Uh! 2, 3, 4. Fica aí. 5, 6. Quer ter bumbuzinho grande? É? Então fica aí. 9, 10. Subiu. Quer aumentar a perna? Uh! Vai. 1, 2, 3, 4. Fica aí. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Última vez. Abriu. Abriu. Uh! Vai. 1, 2, 3, 4. Segura. Alinha o pé. Alinha o joelho. Não deixa o joelho cair. 6, 7, 8, 9, 10. Respira. 10 segundos. Agora a nossa corridinha. 30 segundos. Vamos lá? Simbora. Atenção. Começou. 1, 2, 3. 30 segundos só. Se você puder, suba o joelho. Inclina um pouco o tronco. Isso. Mauro, pode inclinar um pouquinho o tronco. Aí não olhar para o chão e deixar o ombro cair. É o tronco. Ele desce retinho. Ele não desce aqui. Ele desce ali. Tá? Vamos lá. 30 segundos só. Olha para frente. Isso. Respira. Agora aquele para posterior da coxa. Vamos lá? 30 segundos. Começou. Suba o máximo que você puder. Isso. E não solta o pé no chão. Isso. Traz o pé para o chão, segurando a coxa lá em cima. Fazendo força na parte de trás da tua coxa. 30 segundos. Segura a descida. Segura. Isso. Contra o abdômen. Segura a descida. Para trabalhar a posterior da coxa e glúteo. Tá? Respira 10 segundos. Maravilha. O próximo você vai fazer um minuto com a gente. Você tá aqui, pé paralelo. Joelho paralelo. Não deixa o joelho cair. Força aqui e aqui para manter o joelho no agachamento. 1, 2, 3, 4. Vai à frente. 5, 6, 7, 8. Voltou. 1, 2, 3, 4. Vai à frente. 5, 6, 7, 8. Voltou. Vou te mostrar de perfil. Bumbum lá atrás. 4 tempos. 3, 4. Avança. Capricha. Joga o seu peso para lá. Isso. Voltou. Agacha. 4 tempos. Avança. Faz o afundo. Joga o peso na perna da frente. Para trabalhar glúteo e perna. Vamos lá. Atenção. Começou. 1, 2. Abre o peito. 3, 4. Avança. 5, 6, 7, 8. Voltou. 1, 2, 3, 4. Avança. 5, 6, 7, 8. Voltou. 1. Faça na altura que você conseguir. Se você estiver começando, faça mais alto. Se você for intermediário, desça mais. Olha o joelho, Mauro. Joelho para fora. Força na parte interna da sua coxa. 4. Voltou. 1, 2, 3, 4. Avança. 5, 6, 7, 8. E vai. 1, 2, 3, 4. Na frente. 5, 6, 7, 8. E vai. 1 minuto. Respira. 10 segundos. Maravilha. Agora, 30 segundos de corridinha. Você já fez duas vezes. Então, você sabe qual é. Atenção. Começou. Inclina um pouco o tronco. E acelera. Sem impacto ou nível 1, aqui comigo. Nível 2, para você que pode sair do chão, que não tem recomendação médica e consegue fazer o saltito e a corrida no lugar. Acelerado. Olha o pé. Cai com a meia ponta. Isso. Amortece o seu pé no chão. 30 segundos. Respira e começa o trabalho. de posterior da tua coxa e bumbum. Mais 30 segundos. Vamos lá. Devagar. Não é rápido. Porque você não deve soltar o pé no chão. Você deve segurar a perna e ir colocando ela devagar. Aê. Perna estendida. O braço ajuda a equilibrar. Respira. 10 segundos. Agora, nós vamos fazer um exercício muito divertido, gente. dança do caranguejo. Você vai afastar suas pernas. Fazer um agachamento correto. Na sua medida. Se você é iniciante, faça o agachamento menor, até onde você consegue se segurar corretamente. Não faça corcunda. Não faça corcunda. Ombros pra trás e empurra o peito pra frente. Isso. Mais pra trás. Aí. Se você pode, se você tem um bom agachamento, você desça, desde que você não faça a retroversão do quadril. quadril sempre lá. Se você virar ele pra dentro, você tem que subir um pouco. Tá? O que vai ser a dança do caranguejo? Dois passos pra lá. Você vai agachar. Um. Dois. Voltou. Voltou. Ok. Vamos lá, gente. Então, vamos. Um minuto aí. Se segura aí. Tá? Atenção. Concentrou. Preparou. Desceu. Um. Joelho. Presta atenção no seu joelho. Não fecha. Isso. É tudo aqui embaixo. A dança do caranguejo. Vamos lá. Mauro tá fechando muito os pés. Isso. É abertinho, viu, gente? É. Dá um passinho pequeno. Abre um pouquinho mais e volta. Na sua medida, ó. Vai. Isso. Isso. Tá acertando, gente? Vamos lá. Ó o joelho. O joelho tem que estar sempre alinhado com a ponta do teu pé. Ok? Levanta a cabeça, Mauro, senão se abaixa o ombro. Você também, viu, gente? O que eu corrijo no Mauro, você corrija aí na sua casa. Isso. Levanta o peito. Afunda. Afunda. Aí, afunda esse agachamento. O máximo que você puder. Respira. Dez segundos. Maravilha! Ainda tá aí? E é o que eu vou pedir pra você repetir esse vídeo. Porque é na segunda vez que você faz o exercício corretamente. Já deu o meu joinha? Dá, porque agora é o último exercício que você vai fazer nesse vídeo. E você vai gostar do resultado. Vai ficar com o pernão e... Bumbu, zau. Vambora! Você tá aqui. Corridinha. 30 segundos. Começou! Sem tirar o pé no chão. Nível 1. Tirando o pé e o joelho subindo. Bastante. Sem fazer barulho. Colocando a meia ponta. Depois, o calcanhar no chão. Isso! Que exige bastante. É um exercício cardio esse, né gente? Então, vamos lá. Respira. E já começa o outro. Posterior da coxa. Segura a coxa. Sobe ela reta pra trás. Não abre. É pra trás, tá? Isso! Levanta o peito. Ombros pra trás. Coloca o pé, ó. Não solta. Coloca. Isso! 30 segundos. Aí! Se inscreva no nosso canal. Você vai ter resultados incríveis. Respira. Maravilha. O que você tem que fazer agora? Repetir esse vídeo. Se você for adiantado, adiantada, e tiver as caneleiras na sua casa de 1 kg, de 2 kg, você pode tentar colocar. Menos na corrida. Eu acho que seria bom na corrida você tirar, tá? Nos outros exercícios, você fica. Tira e põe, tira e põe. Porque daí você vai ativar com sobrecarga a sua musculatura da perna, do bumbum. Perna toda. Frente, posterior, glúteo todo, tá? Então, tenha esse capricho. Tira e coloca, tira e coloca, na corridinha você tira. Você vai estar fazendo musculação em casa. E com certeza você vai aumentar a sua musculatura. Repita esse vídeo, dê um joinha aqui pra nós e até o próximo vídeo. Beijo!